Bom, então vamos voltar ao nosso sete aqui e vamos falar agora dos rastes, digamos assim, não confortáveis do chão, ok? Na nossa metodologia, quem é que vem primeiro é o Mahabuta, Mahabuta oposto ao Mola Tricona, né? Então, se é cumba, aqui vai ser sinra, na relação de sete, ok? Sete mais cinco, vamos formar o triângulo, vai ser sinra, depois dano, na relação de onze, a partir do Mola Tricona, e mexa na relação de três, a partir do Mola Tricona, ok? De cumba sendo chão, beleza? Bom, então, isso é muito importante. Shani está para trazer no mundo material a ideia de que todos têm direito a ter o mínimo de sub-existência. Não importa se a pessoa é milionária, não importa se a pessoa é indigente, para o Shani, todos os seres humanos precisam ser alimentados, não importa o que acontecer, ok? Não pode haver um tipo de distinção social, do tipo assim, ah, essa pessoa é da casta tal, é da cor tal, é do não sei o que tal, então ela tem que morrer, ok? O Shani, ele opõe-se à ideia de que as classes naturais, se elas existem ou não, elas devem ser usadas para formar a estrutura social. Então, Shani é um aristocrata, no sentido de que para ele existe distinção social, e essas distinções sociais, elas precisam ser respeitadas, porque elas fazem parte de uma ordem natural. Shani antagoniza essa definição e fala, a democracia é necessária, ou qualquer coisa onde todo mundo tem uma base de direito igual é importante, ok? Então, o Shani detesta a ideia de que existe uma classe melhor, só porque ele nasceu assim. Por exemplo, o irmão dele nasceu da Samjana, e ele nasceu da Chaya, então por que isso aconteceu e ele é pior do que o Yama, ok? Por exemplo, o Duryodhana falando assim, ah, só porque o Karna nasceu de um filho de charreteiro, então ele não pode participar? Não, isso não é certo, isso é um discurso shainista, no sentido de que ele está falando. Não deve haver uma aristocracia para além do que é, digamos assim, um direito básico. Se ele é um bom arqueiro, ele pode participar, ok? Então, isso é Shani, digamos assim, desprezando a ideia de que o rei, por nascimento, por natureza, por essência, está certo. O Shani, ele não só vai falar assim, olha, você pode ser o melhor arqueiro e ser filho de arqueiro e ganhar o campeonato, mas você vai ganhar o campeonato pelo seu esforço e não pelo seu nascimento, ok? Então, isso é assim, Rana 7, ok? Danuná 11 significa, basicamente, de que o Shani tem dificuldade de acompanhar um discurso filosófico, principalmente quando esse discurso filosófico ainda se torna institucionalizado na sociedade e ele cria, digamos assim, distinções sociais a partir de uma tradição filosófica, a partir de uma coisa conceitual. O Shani, ele gosta de uma discussão onde, tipo, funciona na prática ou não, ok? Então, quando cria-se muitas, digamos assim, enciclopédias e não sei o quê, e fica uma coisa muito escolástica, em português a gente tem essa palavra, ok? Fica uma discussão do tipo, ah, porque no livro tal está escrito isso, e isso significa aquilo, e fica um discutindo com o outro o que acontece, etc. Para o Shani, isso fica um pouco a ideia dos fariseus discutindo no tempo. Isso daqui já não está levando mais a lugar nenhum, isso daqui é discussão sobre a repimboca da parafuseta e nem tem mais parafuso no mercado e todo mundo está discutindo da repimboca, entendeu? Mais ou menos esse certo desprezo por um apreço à filosofia pela filosofia, ok? E quando isso forma, digamos assim, casta de brâmis e etc., que o Shani olha e fala, vocês estão aí, só, digamos, engordando e não estão trazendo, de fato, uma qualidade de vida para as pessoas. O Shani, ele tem uma resistência a uma sociedade religiosa, onde haja muita distinção social a partir de classes, castas e etc. O Shani, ele é um democrata, por isso que ele fica exaltado em tudo, ok? Onde toda a ideia é que a maioria vence. Em Mecha, sendo a relação de três, o Shani não incentiva as pessoas a resolverem a coisa sozinha. O Shani, ele governa o quê? Formigueiro, governa cupinzeiro, onde a massa de formiga vai fazer a, o, digamos assim, o formigueiro. E dentro dessa leitura, quem, digamos assim, é o grande e glorioso do formigueiro não é a rainha que fica lá parindo loucamente comendo gelé real. Dentro da visão chainista da vida, você ser um formiguinha daquele desenho animado, querendo fazer as coisas da sua própria maneira, destrói o formigueiro, ok? Então, muito livre-arbilítrio, muito empreendedorismo, muita iniciativa que vá contra a, digamos assim, a tradição da sociedade pode botar tensão no sistema e fazer com que a ordem social que é criada em prol, ou, digamos assim, um discurso comunista, de um discurso socialista, de um discurso democrata, para o Shani está tudo aceitável. Socialismo, democracia, comunismo, desde que a massa seja o, digamos, o resultado do bolo. E não exatamente a cereja. Ok? Para o Shani, se a maior parte da população não está morrendo de fome, discurso, por exemplo, fome zero, está valendo. Não estou, digamos assim, dizendo que o discurso fome zero está certo ou está errado, mas é um discurso onde, assim, a população, o grosso da população não pode morrer de fome. Não importa se ela merece, se ela não merece, tem que haver uma sobrevivência do formigueiro, antes de tudo. O Shani está aí para garantir que o formigueiro não, digamos assim, seja desprezado, porque ele só está pegando folha e levando para o formigueiro. Não, se é isso que precisa para a natureza sobreviver, isso é tão digno quanto qualquer outra coisa. A relação de 10 do Shani vai dar em Vrushika, que a gente vai ter, digamos assim, o elemento problemático dele. E faltou ressaltar que Mexa é o lugar de debilitação dele. Então, para o Shani, todas as pessoas que são muito inovadoras, Vrushika, podem botar muito a ordem social em risco. Então, aquela história, assim, do tipo, o revolucionário, o cheio de ideias, etc. A ideia do Shani é que nem no Admirável Mundo Novo, pega esses nios, pega essa galera que é muito cheia de ideias e dá porrada. Porque a sociedade pode ir ladeira abaixo com essa galera muito cheia de inovação, muito cheia de ideias novas e utopias, etc. O Shani não sempre vai procurar. Mas o Kumba do Shani não é em prol de uma sociedade nova, é de uma sociedade onde todos têm o mesmo direito. A igualidade do Kumba é do tipo assim, se todo mundo está na pobreza, é melhor do que você ter alguns na riqueza e outros, muitos na pobreza. O DNA do Shani é um DNA Shura, no sentido de que ele está querendo que a massa sobreviva. Se a massa toda estiver sobrevivendo a pão que o diabo amassou, ele está falando que pelo menos a massa está sobrevivendo. Então, o projeto, digamos assim, que a gente chama de Era Aquariana, etc. Ele, digamos assim, tem um problema estrutural aí, que é a ideia onde todo mundo vai estar no comunismo vivendo na mesma condição. Que numa ecovila, todo mundo vai estar vivendo na mesma condição. Na prática, a distinção social acontece. No curso do PSV, lá da Psicologia Social Verde, que a gente, digamos assim, aprofunda um pouco nesse tema, mas o ponto central é Não é do objetivo do Shani fazer com que haja conforto na vida. É do Shukri. O objetivo do Shani é que haja água e comida e teto. Ele está, digamos assim, focado nisso. E que todos possam ter o direito disso. Esse é o aspecto kumbanyana na história. De não negar a nenhum ser humano que, mesmo ele sendo bastardo, mesmo ele tendo a perna quebrada, mesmo ele eventualmente sendo fedido, você pode xingar o Shani da forma como for, não importa. Mas qualquer ser humano vai ter direito a o que a gente hoje em dia chama de direitos fundamentais do ser humano. Ele não pode ser indigente. Ele pode até, digamos assim, escolher a indigência, mas ele não pode estar obrigado a ser socialmente um indigente. Então, todo o discurso que a gente tem de francês, hoje em dia, de assistência social, discurso nórdico, etc., são discursos shanianos. Isso não necessariamente é ruim. O ponto todo é quando que isso entra em outra discussão. Ele vai entrar em discussão com quem? Com o Súria. Como assim? Não tem distinção social? É claro que tem distinção social. O Súria vai falar, olha a natureza, ela é toda distinta. Você vai dizer que toda planta é a mesma coisa só porque ela faz fotossíntese? Claro que não. Ok? Então, enquanto que o Súria vai iluminar diferenças, o Shani vai acinzentar diferenças. Ele vai falar, não importa que uma planta seja assim ou assada, todas elas precisam de sol. O Súria vai falar, veja que diferença tem entre o morquídeo e o cacto. Como é que você vai tratar o morquídeo e o cacto da mesma forma? E é uma discussão infinita. Essa discussão nunca acaba. Bom, bruxica. Bruxica é o lugar da transformação. E Shani, a princípio, não quer nenhuma transformação radical. Ele não quer nada muito rápido. Via de regra. Ok? O Shani, ele sempre fala aquela história assim, não pode mudar um transatlântico rápido. Você tem que mudar um transatlântico devagar. Ele é um discurso pela conservação, pela tradição, pela manutenção de que se precisa algum ajuste social, esse ajuste social deve ser feito tipo Margaret Thatcher. Vai todo mundo sofrer e o neoliberalismo é isso daí, mas todo mundo tem que aguentar agora. Da mesma forma como eu aguentei quando estava com vocês recebendo bomba dos alemães, todo mundo tem que aguentar o fardo agora. Esse é um discurso da mudança do Shani. É devagar, é dolorido e quando chegar lá talvez não esteja todo mundo muito bem, mas todo mundo chegou. Lembra dessa frase? Todo mundo tem que chegar. O Shani, toda pessoa, ele pode chegar todo decapitado no sentido de assim, só sem nenhum braço, sem nenhuma perna, mas para ele tem que chegar todo mundo. Não sei se vocês viram o último Toy Story, mas quando o o cowboy lá, ele fala ninguém pode ficar para trás, todo mundo tem que ser resgatado, é um discurso Shainista. Ok? E na relação de seis, para a gente fechar aqui, isso vai ser a Karka. Ok? E no geral, Shani em Karka não funciona realmente nada bem. Mesmo em puxa, isso às vezes é um pouco problemático, porque em Karka ele fica muito sentimental e ele fica muito querendo quebrar um galho, etc. Shani não deveria ter dó. Em Karka, ele passa a ter dó. Isso muitas vezes atrapalha ele a, digamos assim, bater na cabeça de quem precisa ser batido. Shani é para dar limite. Ok? E quando ele, digamos assim, tem dó de bater na cabeça de quem ele deveria bater, isso muitas vezes cria uma libertinagem. Eu tinha uma professora que essa frase é uma frase muito clássica, Shani está aqui. Não confunda liberdade com libertinagem. Alguém já escutou essa frase? Então essa é uma frase que quando o Shani fica fraco, que ele não consegue botar limite e principalmente quando ele não fica muito emocional, ele deixa a liberdade virar libertinagem, ou seja, cagar na sua cabeça. Bom, quem são os Shatru? Os oponentes de Shani? Shri por definição, como a gente comentou. Ok? Como, digamos assim, a ordem natural independente da igualdade. Chandra, que é a ideia da os sentimentos importam mais. Ok? E vamos falar sobre Kudya. Certo? Kudya está ali, Vrushika e Meshya. Os dois deles são vermelhinhos no gráfico, são inimigos. Mas lembra que em um signo que ele rege, que é Makara, o Kudya fica exaltado e o Shani ele fica debilitado no signo de Meshya. Então a gente pode dizer que Shani ele tem uma um grande ódio pelo Kudya. Mas nem sempre ele vai ser contra ele em absoluto. Quando Kudya chega em Makara, que é um signo que ele rege, o Kudya, digamos assim, dá um jeito de chegar a um acordo. Que nem, digamos assim, o Stalin fez um acordo com o Hitler ou qualquer coisa assim. Tudo bem que esse acordo não foi mantido, mas isso é outra história. Ok? Então, mas o ponto todo é que essa relação do Kudya com o Shani é uma relação muito difícil. É uma relação muito problemática. Porque você tem que avaliar muito de cada dash, de onde aquilo está vindo e etc. Agora a relação com o Buda, a gente já falou, faltou de falar da relação com o Guru. que é Sama. Então, não é que o Shani seja completamente contra a religião. Ele é contra o discurso que a religião separa as pessoas. Ok? Se a nação toda for católica, ok, ele está aceitando. Mas tipo a Irlanda, sabe? Tipo aquela guerra lá da Irlanda do Norte, da Irlanda do Sul, dos protestantes, etc. O Shani sempre vai achar isso, que está morrendo gente à toa. Ok? Lembra dessa ideia. O Shani, assim, se você pensar no formigueiro e que o formigueiro todo tem que sobreviver, não adianta só os guerreiros do formigueiro sobreviver, não adianta só a rainha sobreviver. Se não tiver operário, o Shani está aqui para dizer o seguinte, olha, está todo mundo no corona, vê só a diferença que faz você não ter um zelador no teu prédio. Vê só a diferença que faz não ter uma pessoa dirigindo o teu ônibus. vê só a diferença que faz não ter uma pessoa vendendo para você na caixa de supermercado. Vê só a diferença que faz de todas essas pessoas que fazem um trabalho não qualificado, mas ele é fundamental para a vida. O Shani, ele é o grande, digamos assim, responsável por manter que essas pessoas sobrevivam e lembrar a sociedade de que quando essas pessoas vão começar a ser muito xingadas ou chutadas ou qualquer coisa que seja, a sociedade não vai funcionar. Muito bem, fechamos. Comentários? Nenhum comentário?